Olá pessoal, eu sou Laércio Dallavecchia, produtor rural. De minha propriedade, eu sempre gostei e gosto de fazer muitas experiências. E uma delas era achar um fertilizante que substituísse o cloreto de potássio. Então, o ano passado nós já aplicamos em 50% da nossa área um dos fertilizantes da verde, que é o CAFORTE. Esse ano nós fechamos uma parceria com a verde. Estamos aplicando em 100% da área o produto CAFORTE. CAFORTE em substituição ao cloreto de potássio. Vamos fazer algumas comparações entre o cloreto de potássio e o CAFORTE. O cloreto de potássio, como o próprio nome diz, cloreto de potássio. Então, em mil quilos, nós temos aproximadamente 600 quilos de potássio e aproximadamente 400 quilos de cloro. Isso é uma quantidade bastante grande de cloro. Tudo bem que esse cloro, o solo consegue ir se regenerando e tudo mais, mas se a gente pudesse evitar esse cloro é bem melhor. E está aqui um produto com o preço mais em conta que o cloreto de potássio, por ponto de potássio. Não tem cloro, tem silício junto em grande proporção, magnésio, manganês, não faz mal para a microbiota do solo. 100% nacional, enquanto que o cloreto de potássio nós dependemos tudo de importação. Tem uma diferença do cloreto de potássio, que o cloreto de potássio tem ação imediata. Você colocou no solo, ele já age. Tem problema de lixiviação. O produto CAFORTE, esse fertilizante, ele não lixivia. Você pode, ou a lixiviação é mínima, nós devemos aplicar com antecedência, porque ele é de liberação gradual, vai fazendo muitos benefícios para o solo. Nós estamos aplicando ele em duas formas. A grande maioria, nós fechamos uma parceria com a composteira solo forte, e nós estamos misturando no composto orgânico. também estamos aplicando ele puro. Em outra frente de trabalho, nós estamos aplicando ele puro, do jeito que está aqui, está indo para a lavoura. Mas aqui, vamos mostrar como é que funciona. Nós estamos numa parceria com a solo forte. Vamos ver o pessoal, como é que está sendo feita a mistura. É bem legal, a máquina vai dosando. Nós estamos colocando na proporção de uma tonelada para dez. A máquina está esparamando ali na frente. E aqui, começa a mexer o produto. Aqui, nós estamos otimizando a aplicação. Numa única aplicação na lavoura, nós conseguimos fornecer o potássio. O composto jairico e potássio fica mais enriquecido ainda com o caforte. Mistura muito bem. Fica uma mistura muito homogênea. Fertilizante caforte sendo incorporado na leira. Mas, nesse caso, ele fica nesse processo de dez a quinze dias. Olha como fica bonito o processo. Vai batendo ele muito bem. Fica bem homogêneo, como vocês podem ver aqui. Ele fica bem misturado. Então, numa única aplicação, nós estamos levando para a nossa lavoura. Potássio. Temos a maioria das áreas já bem corrigidas. Algumas faltam corrigir um pouco. Nós estamos usando o fertilizante caforte para corrigir essas áreas. As áreas que já estão elevadas, estamos mantendo o potencial produtivo. Fica bem interessante essa aplicação. Fica bem homogêneo. E o solo agradece. Para mais informações, acesse o site www.potassiobrasileiro.com.br para Laércio. Obrigado e até mais! Obrigado e até mais!